Só pra confirmar, é o Tim Max que tá, tá ligado? Daquele jeito, pode pá Aí, vai meio fora de hora mesmo Mas hoje é doce ou travessura Tá ligado? Daquele jeito Oh, 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 bruxaria chegou Tem doce e travessura e nós vamos dar show Nós escutou, eu não falei, oh, oh Papai Noel tá em casa e hoje não brotou Pô, pô, bruxaria chegou Tem doce e travessura e nós vamos dar show Nós escutou, eu não falei, oh, oh Papai Noel tá em casa e hoje não brotou Escuta essa, bro, e brisa nesse flow Veio lá da pavelinha os daqui lançou Põe pra louca, deixaram, falo pros mano gostou Até as tia que escutaram quando o pai gostou O sofredor que ali passado se identificou E no tipo Ronaldo de placa marcou outro gol Oh, 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 bruxaria chegou Tem doce e travessura e nós vamos dar show Nós escutou, eu não falei, oh, oh Papai Noel tá em casa e hoje não brotou Quero minha parte desse mapa monte Tô pique jogador, eu vou tocar o terror Tô deixando aqui, mas nada me ilude Tô campeão olímpico, vai começar o show Falta espaço na minha bota que nem grude Eu gosto, eu quero é mais, vou contemplar meu flow Eles são fracos, eu sou sequência de Hadouken Isso te fere, assume, eu sou fantástico No ar só, tô na quebrada, é palco, eu tô fazendo show Jogou no pé do pai, é palco, eu tô fazendo blow Quando eu tô que tô, também tô entendendo nada Minha vida tá mudada, eu vou pra cima Onde tá tendo progresso eu tô Oh, 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 bruxaria chegou Tem doce e travessura e nós vamos dar show Nós escutou, eu não falei, oh, oh Papai Noel tá em casa e hoje não brotou Oh, 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 bruxaria chegou Tem doce e travessura e nós vamos dar show Nós escutou, eu não falei, oh, oh É que Papai Noel tá em casa e hoje não brotou E capuzado de colete, tô armado até os dentes Tete a tete, com o gerente nessa base ele treme Arepeia os cabelos quando vê os pentes Então sai da frente, abre os cofres, as poupanças correm Seja bonzinho e colabora Só quero seu dinheiro, sua filha e seu corola Conforme é ocorrência, eu pego tudo e saio fora Deus que me livre se nós tromba com os botas, me foda A tiazinha tá passando mal Hoje é minha vez de pegar fila preferencial Lembro que a coroa queria me ver lá na TV Olha bem quem que tá passando no seu jornal O professor vai dando as coordenadas Cada ligação é uma ação sendo executada Um plano perfeito desse jeito não dá falha Mas eu tô suspeito que tem leigo na jogada Muita calma, para e analiso, mantenho frieza Vou fazer um teste pra confirmar minha certeza O amor da sua vida tá com a arma na cabeça Ou morre por beleza ou vive por riqueza Pô, pô, olha quem chegou Tomando de assalto o filme, nós robôs Vou mandar o pix pro Papai Noel Vai deixar o trenói, vai vim de robô Pô, pô, olha quem chegou Tomando de assalto o filme, nós robôs Vou mandar o pix pro Papai Noel Vai deixar o trenói, vai vim de robô Tá pro lado, essa porra é um assalto Eu não quero seus pertences, não é só quem ser respeitado Mas causa o contrário, cê já tá ligado Tem massagem sem pano pra quem corre e quer errado Fortunista, salamado, me cola do lado Tô de verdade, mesmo afeta e é meu aliado O sistema me baleou, mesmo ferido e baleado Nós continuou, dançou Nos mais velho gostou, apenas criança da favela E o mundo não girou O sistema me baleou, mesmo ferido e baleado Nós continuou, dançou Nos mais velho gostou, pega as criança da favela E o mundo não girou Pô, pô, e o Falcão chegou Coringa da Silva mandando mais um flow Na conta bancária o ano inteiro é Halloween Festa na favela e Fire no Green Do jeito que os trabalha eu vou de quebrada Dando fuga com a cunhada na minha multistrada A palavra vale o tira e a boca fechada Não tá doce, tá larico, hoje leva a bala Pô, pô, e o Falcão chegou Coringa da Silva mandando mais um flow Pra conta bancária o ano inteiro é Halloween Festa na favela e Fire no Green E aí, bota lembrar Tinho Marquês Festa na favela e Fire no Green E aí, bota lembrar E aí, bota lembrar E aí, bota lembrar E aí, bota lembrar